Alô, Vargolino Mulher chegar pra cá, não tenha medo do seu marido Ele é bom na faca, eu sou no patrão Ele é bom na reza ou na oração Eu não quero nem saber se ele é bom na faca ou rezador A bem somente interessa em você, meu grande amor Se ele vem de faca e empunho, eu empunho o meu facão E se ele vier de reza, meu bem, eu faço minha oração Mulher chegar pra cá, não tenha medo do seu marido Mulher chegar pra cá, não tenha medo do seu marido Ele é bom na faca, eu sou no patrão Ele é bom na reza ou na oração Ele é bom na faca, eu sou no patrão Ele é bom na reza ou na oração Eu não quero nem saber se ele é bom na faca ou rezador A bem somente interessa em você, meu grande amor Se ele vem de faca e empunho, eu empunho o meu facão E se ele vier de reza, meu bem, eu faço minha oração Mulher chegar pra cá, não tenha medo do seu marido Mulher chegar pra cá, não tenha medo do seu marido Ele é bom na faca, eu sou no patrão Ele é bom na reza ou na oração Ele é bom na faca, eu sou no patrão Eu não quero nem saber se ele é bom na faca, eu sou no patrão Ele é bom na reza ou na oração Eu não quero nem saber se ele é bom na faca, eu sou no patrão Ele é bom na reza ou na oração Eu não quero nem saber se ele é bom na faca, eu sou no patrão Aí, o negócio é o seguinte Arofago Neno, vamos mandar um pagode aí Só maior